Pra você que tá ligado na programação da TV Viena, as festas de final de ano estão chegando E hoje eu estou aqui na Emporium Chocolate pra mostrar as tendências e a nova coleção Não sai daí não que eu volto já! E como eu falei pra vocês no início, hoje eu estou aqui na Chocolate pra mostrar as tendências pra essas festas de final de ano E comigo aqui é a Dani, Dani, bem-vinda à TV Viena! Muito obrigada pessoal da TV Viena, é sempre um prazer termos aqui comigo, sempre um prazer, viu? E vamos falar o que a Chocolate preparou pro pessoal lá de casa Pois é, a gente tem uma coleção muito bacana de festas, as nossas marcas têm priorizado muito isso no final do ano principalmente A TV Z, Regina Salomão, tem trazido pro final de ano pra formaturas, casamentos, essa linha festa, noite E nós temos algumas coisas pra mostrar pra vocês E nós trouxemos a Gabri pra mostrar essa linha de festas pra gente Gabi agora tá usando esse vestido da TV Z Esse vestido faz uma formatura, uma linha pra uma madrinha A TV Z tem aprimorado muito essa linha de festa mais glamurosa, assim Esse vestido é todo em renda, de um ombro só, tem as costas de fora É bem bacana Esse outro vestido que a Gabi tá colocando agora é uma renda stash, é toda bordada no tule É uma cor bem bacana também, ele tem um fundo nude com o bordado preto por cima Também faz uma formatura e pra madrinhas, pra essa coisa pro final do ano Dá pra uma ocasião formal, é bem bacana também Agora esse conjunto é legal, eu gosto bastante Esse top é Regina Salomão bordado, o top é duplo, esse top de cima é tule bordado A calça também é Regina Salomão, é uma pantalona É uma roupa que você pode ir num casamento, é uma roupa pra uma ocasião bem legal Você pode colocar um acessório, uma carteira, fazer um cabelo bacana E é uma roupa que você tá bem vestida em qualquer ocasião Esse macaquinho preto é shoulder Ele é um macaquinho social também Como convidado você pode ir numa festa Você acaba glamourizando um pouco nos acessórios Ele coloca uma sandália bonita, uma carteira, um brinco bacana Ele acaba fazendo uma linha festa também A linha festa da shoulder da TVZ é uma linha que você não erra Você acaba entrando numa situação de festa, uma ocasião E fazendo sempre bem bonito, é bem bacana, eu gosto bastante Parabéns, a coleção realmente está incrível Então pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal lá de casa de final de ano Pois é, nossa coleção foi muito bacana esse ano Nós estamos muito satisfeitos Eu gostaria de convidar todos os espectadores da TV Viena Pra dar uma passada aqui na loja Nesse final de ano nós estaremos até às 10 Recepcionando os clientes, os amigos E desejar a todos um Feliz Natal Um ano novo cheio de paz, luz e muita prosperidade Obrigada a todos É isso aí, muito obrigada Dani E você quer surpreender? Vem pra Chocolate TV Viena, você está aqui Tchau 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 Tchau